Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, chegou às minhas mãos fornecido pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte o ofício endereçado pelo senhor Roberto Paulo Rank, diretor-superintendente da ECO, o ofício que ele faz o pedido de cópia da ata e do áudio da reunião foi feita recentemente. Eu gostaria até que a Comissão, juntamente com a Presidenta da Casa, juntasse esse material e convidasse o senhor Roberto Paulo Rank para receber aqui no plenário e que a gente pudesse entregar isso simbolicamente a ele e ele pudesse sentar aqui, senhor Presidente, para a gente poder dizer as verdades que precisam ser ditas. Olha, com quem está incomodado o consórcio da ECO? É de estar sendo chamada de empresas fajuta que não têm condições de construir o que eles concorreram para construir? É para dizer que eles não têm culpa com os acidentes que estão acontecendo? É para dizer que eles arrecadaram um valor de 550 milhões, como disse o diretor da ECO na comissão, e já investiram 850 milhões na obra? Nós não temos mais com o que conversar com esse pessoal da ECO. O que nós temos que fazer como representantes da população é colocar às claras o que eles estão fazendo com a população capixaba. Eu não sei se aqui as pessoas mais velhas lembram de algum período da história do Brasil em que se construiu rodovias terceirizadas, as de São Paulo são as maiores que têm privatizadas, se combinou, se contratou de fazer, cobrando pedágio, 4, 5 anos antes de denunciar as obras. Eu não recordo o que isso tem acontecido. E diante do que ocorre no Brasil hoje, autoridades sendo denunciadas, autoridades sendo gravadas, como que nós vamos acreditar na ANT? se a ANT emitiu uma nota ontem desculpando do que ocorreu no acidente de Mimoso do Sul. E a ANT teve a disfarçatez de dizer apenas que ele não tem nenhuma responsabilidade com aquilo, porque aquele trecho só vai ser duplicado em 2038. Olha, está claro que o que esse povo quer fazer é brincadeira com a população. É como nós falamos aqui agora mesmo, como você pode ter um secretário de Estado saindo atrás de liderança no Espírito Santo todo, trocando diploma em voto, assediando vereadores para fazer troca, assediando deputados. Recentemente, esse secretário de Estado da Ciência e Tecnologia conseguiu aqui uns seis deputados para apoiá-lo e dando a eles uma quantidade de bolsa da onde ele vai entregar a bolsa. Olha, isso comprova clara e abertamente que ele não está fazendo nada com objetivo útil para a sociedade. Mas ele ganhou uma pasta onde ele, com o dinheiro público, federal e estadual, escolhe para quem que ele quer doar as bolsas. Então, ele chega no município da Grande Vitória, como chegou aqui, tem 3 mil bolsas. Ele deu 1.500 bolsas para um deputado e ficou com as 2 mil e poucos. E quer que a gente concorda com isso? O que adianta o esforço do governador de economizar, de até ter 12 funcionários públicos sentimento de raiva por não poder aumentar o salário dos funcionários em função da crise registrada no país? O que adianta vários segmentos do governo estarem economizando, estarem trabalhando com dificuldade? se um secretário advindo de um outro governo onde ele fez a mesma coisa, que era doar camisa, doar bola, doar chuteira, ele agora vem para esse governo para doar diploma? Pelota, senhor presidente. Isso não pode ser nada mais, nada menos do que uma atitude considerada extremamente grave e que até, de certa forma, desqualifica ou prejudica a imagem do governo. não adianta dizer que é sério quando se permite que alguém que é subordinado pratique atos que não são sérios. Não basta a mulher de César dizer que é séria, tem que provar que é séria. Uma parte, deputado. Concedo. Só fazer um registro, o que esse secretário aí está fazendo, ele está lesando o cidadão, o usuário, o consumidor, e nós vamos propor a convocação dele nessa casa para explicar essa safadeza toda que ele está fazendo com dinheiro público. E, lamentavelmente, ele tem algumas pessoas que o protegem, mas ele não pode usar dinheiro público para comprar voto e o pior, está lesando o cidadão de bem que está acreditando nesses diplomas fajutos. Obrigado, senhor deputado. Deputado Anivaldo. Nós estamos precisando reformar o Estado, precisando modernizar o Estado. E hoje, num discurso feito pelo governador no Palácio, ele falava da importância de reformar o Estado, de modernizar o Estado, de mudar essas coisas antigas da política. E essa coisa é uma coisa antiga da política. O sujeito trocar diplomas em voto. Deputado Anivaldo Zanes. É uma coisa antiga da política. É uma coisa que não pega bem para um governo que está lutando com tanta dificuldade, resistindo a tantos problemas financeiros e que tem uma condição excelente de avaliação no sentido de organização administrativa e de gestão, admitir que um seu subordinado saia pelo Estado afora vendendo bolsas, trocando bolsa em voto. Uma parte rápida, deputado. É o mesmo que nós estamos falando aqui da ECO. Nós não podemos cobrar muita coisa da ECO quando a gente tem gente no Executivo fazendo coisas igual a ECO está fazendo, rompendo o compromisso de cumprir com seriedade e com objetividade o compromisso de zelar do recurso público e de trabalhar com os problemas de governo de maneira séria. Tem que fazer curso para a população jovem? Tem, mas que seja feito com seriedade e não seja trocado apenas de voto. E para encerrar, Sr. Presidente, eu vou rasgar aqui o ofício que foi encaminhado pela ECO e vou jogar no vaso onde se descarrega tudo aquilo que não presta nesses momentos. Sr. Presidente, pela ordem.